Segundo a Organização Mundial de Saúde, há uso racional do medicamento quando os pacientes recebem medicamentos para as suas condições clínicas em doses adequadas. Então, o primeiro ponto, o paciente tem que ter a necessidade do medicamento. Ele tem que apresentar uma condição clínica, ou seja, o prescritor tem que ser capaz de levantar ou de dar o diagnóstico. Primeiro, ser um diagnóstico correto, como é que você vai prescrever o medicamento? Esse é um ponto importante. Esse medicamento escolhido deve ser dado em doses adequadas. Essas doses adequadas, elas muitas vezes são personalizadas. É claro que existem regimes padrão para determinadas doenças, mas é possível que se faça prescrições ou uso do medicamento de maneira personalizada. Receber o medicamento tem doses adequadas às suas necessidades individuais por um período adequado. Então, se eu tenho, por exemplo, um quadro de infecção, eu escolho ali um antibiótico na dose adequada por um tempo adequado. Aí eu estou fazendo o uso racional dos medicamentos. Ao menor custo para si e para a comunidade. Aqui entra o valor custo. E a OMS nos ensina que o uso irracional do medicamento é, sem dúvidas, um dos maiores problemas de saúde pública no Brasil.